Deputado Manuel Oliveira, dame início da sessão. Fome a proteção de Deus e a fé do amor legal, declaro aberta a presença de sessão envolvido ao Sr. Deputado Bruno Pessoa, nosso querido segundo secretário, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 91 É a palavra do seu segundo secretário para proceder à leitura da sessão anterior. Salmo 91 É a palavra do seu segundo secretário. Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, como nós fizemos um projeto de lei Sobre a transparência desses leitos de UTI Que nós sabemos que aumenta no decorrer dos anos E sempre está faltando Sempre não tem leitos de UTI Para aquelas pessoas que realmente necessitam Como houve essa denúncia do promotor de justiça Nós estamos querendo esclarecimento sobre isso Porque é um fato da mais alta gravidade Para o morador, o cidadão Que precisa de leitos de UTI Obrigada Primeiro deputado A palavra A Póra deputada Adriana Corse Para a apresentação de matéria Muito obrigada Caríssimo colega Deputado Mané A apresentação de dois requerimentos Em especial Que eu quero pedir o apoio de todos os colegas Sobre pessoal na segurança pública da minha cidade Cidade de Tampuranga Onde um casal foi assassinado essa semana E que há cinco outros jovens marcados para morrer E a delegacia não conta com o pessoal necessário para a investigação E a gente está fazendo aqui Essa solicitação Encarecidamente de pessoal Para a polícia judiciária Polícia civil de Itapuranga Obrigada Obrigada Ainda é aberto para a apresentação de matéria Mas eu vou deputado Comendo É oportuno Para um pequeno despediante Não havendo Oradores inscrito Tenha parado O senhor primeiro secretário Para proceder à leitura dos projetos De lei Apresentados na presente sessão Projeto de lei Número 340 De 10 de agosto de 2017 Declara de utilidade pública Entidade que se desplica Que é a autoria do deputado Santana Gomes Está em votação Senhores deputados Que entenderem O mesmo Objeto de deliberação Queiram ficar Comissão Aprovada Primeiramente A obrigação E posteriormente A comissão de votação Justiça e violação É esse os projetos Do exército É a palavra O senhor primeiro secretário Para proceder à leitura Da matéria E vos faz na ordem Do dia Deve a Assembleia Informação Com credibilidade Sessão Ordinária Processo Em faixa 2ª discussão Em votação Número 18 23 17 Autor deputado Luiz César Goiano Instituto Estadual Da Concentração E Orientação Sobre um câncer De esforço No estado de Goiás A realizar-se anualmente No dia 28 de setembro Está em discussão Cerrado Em votação Cerrado Senhores deputados Que o aprovarem E o ficar em comissão Aprovada Em 2ª discussão Em votação A secretaria Para a instalação De autógrafo Processo Em fase 2ª discussão Em votação Número 23 28 17 De autoria Deputado Irmões Comvinel Institui o dia Estadual Do skate No estado de Goiás Está em discussão Cerrado Em votação Cerrado Os senhores deputados Que o aprovarem E queiram ficar em comissão Aprovada Em 2ª discussão Em votação A secretaria Para a instalação De autógrafo O processo Para ser contrata Comissão De condição de justiça Em redação Número 6757 Doce De autoria Deputada E outros Altera Modifica E adiciona Dispositiva Da resolução Número Estabelecendo aqui Descentes Para a votação De projetos Parceria entre Assembleia Legislativa E o FG com o objetivo De aproximar O Universitário Do Legislativo E a no Politizar Duas vagas De bolsistas Para alunos Que desejam Participar Do programa O projeto Politizar É uma parceria Da UFG Com a Assembleia Legislativa Acesse o portal Da Assembleia Legislativa E obtenha Mais informações E foi derrubado Pela Comissão De Constituição Justiça e Redação Durante União Ordinária De hoje O parecer Contrário Do deputado Érico Souza Do PSDB Ao projeto De lei Número 1131 De 2017 De autoria Do deputado Henrique Arantes Do PTB A propositura Autoriza A insenção Do ICMS Para medicamentos Farmacêuticos E materiais Os hospitavares Doados Para os municípios Goianos É momento De verificação De coro Você é Afafuro Contra um Projeto De lei Decreto Ou outra Proposição Em tramitação Da Assembleia Legislativa Manifeste A sua Pneu A respeito Da proposição E interaja Com o Poder Legislativo Goiano Não havendo Coro Para a deliberação Dos projetos Transfirma Ordem Do dia Para a próxima Sessão O momento É oportuno Para as discussões Parlamentares O deputado O deputado do PMDB Bruno Peixoto Deputado shown Peixoto Abrindo O de O deputado Abrindo o grande expediente Deputado Bruno Peixoto O deputado E é segundo o secretário da mesa diretora. Você acompanha aqui na TV Assembleia. Alvio, vamos ouvir. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, estendo ao líder do governo Francisco Oliveira, deputado Lissauer, grande líder do sudoeste goiano, mais uma vez parabenizá-lo pela votação que tem aqui na disputa para o chefe do Poder Executivo. Amigo Daniel Messaque, deputado Henrique César, quero dirigir-me e, ao mesmo tempo, fazer um convite a toda a população da nossa querida capital. Convidar a todos para participar dos cultirões da Prefeitura de Goiânia. Todos nós conhecemos e nos recebemos. Sabemos a sua história política. Sabemos a sua capacidade de acutinar. Sabemos a sua capacidade de gerir. Sabemos a sua capacidade de raciocínio e a da experiência. Retomamos os cultirões da capital. Por que eu digo retomamos? Exerço a presidência do BNDB, partido do prefeito de nossa capital. E neste sábado, nós teremos um mutirão na região churroeste de Goiânia. Quero convidar toda a população para que possam participar dessa verdadeira festa da cidadania. Onde nós temos momentos importantes. Temos ali a presença de advogados para a conjuntoria jurídica, daqueles que ora necessitem. Nós temos a presença de fiscais municipais para a orientação. Nós temos também a presença das áreas de assistências sociais. Deputado Wagner Siqueira, temos a presença. Corte de cabelo, confecção de documentos. Uma parte ao deputado Wagner Siqueira, que presidiu a Comúrgui e tinha um dos momentos mais belos daquela empresa, que gerou bons frutos para a capital, dobrando o número de praças. Registra-se que o deputado Wagner Siqueira fez história na capital, frente à Comúrgui, colocando uma das cidades mais bonitas e arborizadas do país. Agradecendo, Vossa Excelência, o deputado Bruno Peixoto, quero aproveitar, já que o senhor está citando os grandes feitos dos continuos da prefeitura, aproveitar todos os colegas, todos os assessores, todo o povo que nos assiste pela TV Sem Leia, porque amanhã nós estaremos realizando, às nove horas pela manhã, nós estaremos entregando a medalha Pedro do Henrique Teixeira, a maior honraria dessa casa do Poder Legislativo. Há pessoas que têm dado, que fizeram e continuam fazendo um papel de extrema importância para o nosso município e para o nosso Estado. Entre elas, o Ozeias, o atual secretário de Finanças, que já foi diretor do Fundo de Habitação, tendo cumprido inúmeros outros papéis da prefeitura. O Fernando Santana, que é hoje o secretário do Trânsito da SMT, da Agência Municipal de Trânsito. Também o Gilberto Marques Neto, pecuarista consagrado, que já foi presidente sindicato, que já presidiu várias diretorias de diversos órgãos sindicais ligados à pecuária, que agora está situando ao Poder Público, que também será homenageado atual o presidente de Itarama, Luiz Cascão, diretor de transportes da Comurgui, o prefeito André, de Política Alegre, o prefeito Jorge, do escritório de Firminópolis, Jeromínio, deputado Bruno Peixoto, que foi por quatro vezes prefeito de Jandai, atual, pai da atual prefeita Milena, o demais também será homenageado aqui amanhã. Nós estaremos também dando o título do cidadão, do Dagoberto, atual presidente do DNPM, com várias autoridades já confirmadas, nós teremos aqui a vossa presença, o deputado Henrique também já nos confirmou a presença, o Iris foi convidado, o Dona Iris foi convidado, o deputado José Nel, concedo por gentileza, mais três minutos só, o deputado Vargas. Obrigado, deputado. Também, com presença confirmada, o deputado Daniel Vileli estará aqui, e também já confirmou que no sábado, antes de nosso encontro de Iumas, estará sete meses, juntamente conosco, comigo, com o senhor deputado, no mutilão da prefeitura, antes de a gente pegar e nos deslocarmos para Iumas, onde nós estaremos prestigiando o encontro regional do PMDB, na casa do nosso querido e eterno deputado José Assado, que estará nos recebendo um grande encontro naquela região. Então, convido a todos para que possam, amanhã, às nove horas da manhã, estar aqui, para nos acompanhar pela TV Assembleia, onde essas importantes pessoas, esses outros pessoas, que têm contribuído com a nossa cidade, com o nosso município, com o nosso estado, vão receber essas honrarinhas. Enquanto a prefeitura, deputado Bruno Peixoto, eu também queria se alientar, porque às vezes é complicado a gente falar de nós mesmos, falar de vossa, de vossa, de vossa empenho, de vossa dedicação, para com o município de Goiânia. Quem nos assiste pela TV Assembleia, às vezes vê que o deputado aqui, fala que tem sessões terças, quartas e quintas, mas o deputado Bruno Peixoto, ele tem um trabalho diferenciado, realmente muito diferenciado, aonde todos os dias, todos os finais de semana, ele está voltado à comunidade, presente nas comunidades, atento às demandas das comunidades, e sempre trazendo essas indicações, e trazendo para a gente o competente prefeito, que diz a gente, hoje mesmo, porque pela manhã, amanhã inteira, a gente despacho para o prefeito, trazendo várias, várias demandas de diversas regiões, que ele vai poder nos mostrar, é um homem que goza de grande prestígio em todos os deputados, e com certeza, é uma joia que vem sendo trabalhada, que vem sendo apidada, e que com certeza, ainda vai ter oportunidade de fazer grandes coisas para o nosso capital, para o nosso Estado, e com certeza, melhorar a vida do nosso contribuinte, do nosso povo. Bruno, sou um grande admirador seu, parabéns. Obrigado pela parte. Agradeço muito ao deputado Wagner Siqueira pelas suas palavras, parabenizar pelo evento de amanhã, deputado Wagner Siqueira, presidiu o PMDB, de nossa capital, atuante, extremamente trabalhador, trouxe, e traz muitas alegrias ao nosso Estado de Goiás, exercendo o mandato de deputado. Então, já fui aqui convocado pelo deputado Wagner Siqueira, para presidir a sessão, na manhã, na homenagem que se faz justa e necessária para valorizar essas personalidades. Deputado Maré de Oliveira, retomando sobre os mutirões e me espelhei do prefeito Iris Rezende. Tenho um trabalho três vezes por semana, iniciado no ano de 2005. Estou visitando as feiras de Goiás, através do nosso gabinete itinerante. Tenho a oportunidade de ouvir a população, tenho a oportunidade de personificar essas solicitações em projetos de lei e também requerimentos. nós temos esse trabalho junto à sociedade. Tivemos um jardim planalto, levamos àquela comunidade, corte de cabelo gratuito, as gotinhas de prevenção, as gotinhas homeopáticas para a prevenção da dengue, enfermeiros que estavam fazendo a verificação da pressão, teste de glicemia, é um trabalho que o gabinete volta para a sociedade. Conforme a alteração da legislação, tivemos a oportunidade deste benefício. Porque o nosso gabinete, com a alteração da legislação permitindo o trabalho do servidor na área da assistência social, na área da saúde, aproximou a assembleia ainda mais da sociedade. Porque esta casa tem que acolher a população, não apenas analisar projetos e fiscalizar, a sociedade exige a lei, não apenas o preceito constitucional de legislar e fiscalizar, mas eu entendo que o fiscalizar é acompanhar a sociedade, ajudar a sociedade, trazer benefícios à sociedade. Então é um trabalho que a gente tem desempenhado, essa casa acertou na alteração da legislação, o que compete ao servidor podendo prestar esse tipo de serviço. E tenho feito isso, Daniel Messaque, constantemente, três vezes por semana, o nosso gabinete itinerante vai nas feiras livres, vai nas grandes aglomerações para ouvirmos a população e levar de novo. uma parte ao deputado amigo, que faz um belo trabalho na região leste da capital e também representa muito bem a bancada evangélica na casa, Daniel Messaque. Deputado, não se fechou, eu quero cumprimentá-lo. Eu tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência e esta situação a ódio assessor parlamentar. Ele está interagindo com a sociedade. Ele está, de fato, cumprindo o seu papel, que é o de realmente ouvir o clamor do povo e trazer para que o parlamentar possa, dentro da sua atuação parlamentar, traduzir aquele clamor em resultados práticos. O que se espera não é que o assessor fique dentro do gabinete, mas que ele possa, então, fazer a interrupção entre o cidadão e o gabinete. Consequentemente, o deputado faz, então, o papel junto aos órgãos governamentais. A prefeitura é uma escala maior. ela faz o mutirão procurando também aproximar e atender a demanda da sociedade. Então, sempre os nossos cumprimentos do reconhecimento da Vossa Excelência pelo trabalho que tem realizado no seu gabinete e também pela luta em trazer a realização do mutirão através da prefeitura que foi, sem sombra de dúvida, uma luta de Vossa Excelência. Parabéns. Muito obrigado, deputado Daniel Pissack. Eu tenho certeza que o servidor público, independentemente municipal, estadual ou federal, ele está pronto a ajudar a população, pois é a função inerente servidor público pronto a servir. E essa alteração da legislação foi extremamente importante para a casa, porque o trabalho dos nossos assessores sempre foi servir a população, independentemente da função, seja na área da assistência social, na área da saúde, em escutar a população e transformar essas ideias em projetos e requerimentos. Nós temos que passar esta barreira. A casa tem que produzir cada dia mais. E não é produzir leis apenas, é produzir o bem-estar da população. Por isso é importante, foi importante a alteração e muito ainda temos que evoluir. Deputado Daniel Ressac, tenho acompanhado dia a dia o interior do Estado. Sei que muitos deputados estão nas suas bases eleitorais, ouvindo a população, fazendo a captação das demandas, personificando requerimentos e encaminhando ao Estado, que é um trabalho extremamente importante, esses dias fui questionado se eu estava de férias. Falei, ora, não há como desvincular o parlamentar enquanto dorme das suas atividades, porque a população nos liga a todo e qualquer momento quando há necessidade. E nós estamos prontos e aptos a atender. O parlamentar não tem férias, não tem feriado, seja num supermercado, seja numa padaria ou num restaurante, ele continua exercendo a função de parlamentar, ouvindo a população e sempre há o diálogo com a sociedade, seja no local que for. Então, eu entendo que não existe férias para um parlamentar. Nós temos excesso das votações, isso é verdade. Porém, é extremamente importante as votações? sim, mas o trabalho que fazemos fora das votações, eu entendo que é muito maior, pois são nesses momentos que temos as captações de ideias, sugestões para trazer ao plenário. E nós temos que fazer isso. Nós temos sim que mostrar à sociedade que a Assembleia vai além de fazer projetos e apresentar requerimentos, que a Assembleia vai além de discutir matérias do governo e projetos de deputados, a Assembleia vai além de fiscalizar os atos executivos, a Assembleia tem que ser verdadeiramente a casa do povo, pronto para servir a população em qualquer área que essa população necessite. Temos que agir sim, temos que nos unir e mostrar o que esta casa produz. Tenho respeito pela atuação parlamentar de todos os deputados. Cada um tem seu estilo e isso é o bonito da democracia. Cada parlamentar representa o seu modo de agir, representa a sociedade temos aqui o Cimeio que representa muito bem juntamente com Daniel Messac a bancada evangélica. Temos o deputado Liçal que representa aí o verde esta mulher da democracia. As regiões estão representadas e nós temos aprovado o distritão na madrugada. Será que vai atender os assentos da sociedade? Nós não sabemos, mas algo é certo, Liçal. o sistema que se encontra hoje é um sistema falido. Tem que mudar. Caixa 2 tem que ser crime. Deputado Bruno, realmente não parte. Uma parte, deputado Henrique Arantes, inúmeras qualidades, inúmeras virtudes, mas uma grandiosa, meu amigo e meu irmão atletica. Acho que a minha única grande virtude é essa, apesar do poste que não está num momento bom. Mas deputado, eu queria acrescentar sobre o debate que você faz, falando sobre o voto distritão. E eu acho que é fundamental a aprovação do voto distritão. Embora que, da forma como foi feito o relatório, que é atrelado também ao financiamento público, que não é algo que eu defendo cujo acreditivo é o financiamento público, então ficaria prejudicado a aprovação junto com os dois temas entre lá. Ou é ou não é. Ou é tudo ou não é nada. Se pudesse ser somente votos, então seria mais sensato do meu ponto de vista. Eu não acho justo, eu até dei um exemplo aqui, a imprensa me procurou do Pastor Jefferson. O Pastor Jefferson teve 32 mil votos, uma votação expressiva e não estava com o mandato. Ele conseguiu o mandato garantido depois que invalidou um outro membro da sua coligação que não foram computados os votos. Então é muito injusto uma pessoa ter 32 mil votos, 28 mil votos, ser, de fato, escolhido pelo povo e não assumir o mandato que lhe foi dado. E aí você tem uma grande articulação de partidos pequenos que fazem as articulações, que buscam fazer uma ou duas cadeiras, talvez, e que, a certeza que é do jogo, mas que prejudica às vezes o terceiro da maioria que elege aquele que teve 30, que teve 28, que teve 27, mil votos. Eu acho que seria mais justo com todos aqueles que disputam se fossem se os melhores venham, se os outros não. É igual campeonato de futebol, se você tem pontos, você ganha, se você não tem pontos, você é rebaixado. Não tem como você juntar os quatro da lanterna ali da zona de rebaixamento e fazer uma coligação entre eles e salvar da zona de rebaixamento. Então, a política é desse jeito. Então, o correto seria quem tem ponto vai, quem não tem ponto não vai. em relação ao escritão, concordo em gênero do número legal. Sou favorável a ele. Eu acho que é mais representativo à sociedade. Os mais votados ocuparão e os suplentes na mesma ordem de votação. Concordo. Discordo de vocês. A maneira hoje em relação ao financiamento privado é uma maneira injusta. Sempre aqueles que possuem recursos e vou dar aqui um exemplo claro. Henrique Meirelles veio para o nosso Estado, morava nos Estados Unidos, veio para a Goiânia por menos de um ano, candidatou-se e foi o deputado federal mais votado. Ninguém sequer o conhecia. Ganhou através do poder econômico. E nós tivemos vários casos. Acho que nós temos que mudar o sistema. Financiamento privado não é o caminho. Financiamento empresarial não é o caminho. Agora, ampliação e criação de outro fundo. Eu sou o contrário. Eu entendo que o fundo partidário deve ter regras para ser gastos igualitariamente entre os candidatos. Acho que não precisa ampliação. Temos aqui reduzido o número de gastos da campanha explorando ainda mais os veículos de comunicação e as redes sociais. Acredito que nós estamos com o caminho. Podemos ter divergências. Sou a favor que não se crie o fundo específico, mas que utilize o recurso já existente do fundo partidário para que ele tenha igual para que todos possam concorrer. Senhor presidente, depois de pedir a vossa excelência que possa revogar o despacho, temos 21 deputados para a determinação das matérias. mais ou menos. Vamos às discussões parlamentares da escrita do deputado Cláudio Meirelles. teve a cena e a informação com credibilidade do deputado Cláudio Meirelles fazendo uso da palavra do grande expediente. Essa é a a seleção ouro do seu presidente. que saudade de vossa excelência. Eu também não sou. Senhores deputados, assessores, pena que a Assembleia não é igual a pela vice-concidência. Porque se fosse, com certeza, a galeria estava toda cheia. Os problemas da capital são maiores. os problemas do Estado. Mas caiu uma ponte é uma vez aqui, outra vez é com lá. Mas, o problema em Goiânia, problema de lixo, problema de transporte, escolar, transporte, ônibus, coletivo, é todo dia problema. Até porque a empresa também é uma empresa maravilhosa, muito bom, está na capital. É evidente que todos os problemas que tem, a empresa divulga primeiro onde ela está. Um acontecimento lá em Minas Gerais, às vezes, às vezes, dá para chegar a informação que, mesmo com essa tecnologia do WhatsApp. Mas, a imprensa Goiânia está aqui. E hoje, eu venho aqui até para não perder o ritmo, homem que viaja muito ao interior, trabalhador como eu, humilde, sempre dizer ao povo de Goiás e dar aqui um esclarecimento. Vamos, eleitos, para o seu experimento. Posso ser feliz, está emagrecendo demais. Estou preocupado. não sei se é problema de diabetes ou se é problema junto ao governo. Governo esse que está recheado de obras, se eu deveria estar mais formoso. Afinal, o governo está robusto, obras e lançamento que não tem problema de dinheiro. Eu não tendo como vender está tão magro que eu estou achando enquanto alguns não tem nada, é um caso aqui desse palestrante com um deputado do baixo clero. baixo clero é aquele grupo político que às vezes e muitas vezes é desprezado. Achava eu que esse baixo clero ia crescer, nós íamos mandar politicamente aqui na casa, mas de repente nesse mês de julho muita coisa se resolveu e o povo para atender a família em recesso de férias e me parece que o projeto que ia passar aqui o orçamento como é que chama o orçamento? Como é que chama presidente? Ele não dá atenção onde teve 60 mil votos não olha para quem teve 36 em positivo caiu mas eu lembro que foi os deputados da base Daniel Bessac que queriam aprovar isso mas lá em Brasília marcou no imperio que era oposição ao governo de Dilma PSDB tinha orçamento impositivo o PMDB também tinha orçamento impositivo o PP hoje no Temer recebe uma criticatura ou oposição ferrenha do PT e tem o orçamento impositivo e de repente o orçamento impositivo aqui na Assembleia evaporou então eu não entendo porque Francisco de Oliveira esteja tão retraído por uma pena mas eu começo a entender e eu lembro da Câmara parece que Vossa Excelência tem problema de diabetes e saúde e quem come doce realmente que as amores dizem que Vossa Excelência está comendo capazes do seu emagrecer e a diabetes passa como eu não muito uma bolachinha de sal seca com água e é dessa forma que eu tenho sido tratado Senhor Presidente venho aqui e ver Vossa Excelência que daram uma satisfação ao plenário de caráter oficial gravado registrado que a comissão parlamentar de inquérito com base no regimento interno deste poder prorrogou os seus trabalhos por mais 60 dias e de conformidade com o regimento interno comunico porque assim tem o regimento que há os membros decidem mas tem que com bancar o plenário faço agora na tribuna informando a Assembleia Legislativa que os membros da comissão prorrogou os trabalhos por mais 60 dias comunico mais que infelizmente nós não temos tido as oportunidades de conseguir os documentos junto a Goiás por isso muitos dos ofícios foram vistos com ouvidos poucos não estão dando atenção o respeito relato aqui ao conhecimento que muitos não prestam atenção e depois que os fatos foram acontecendo não me venha perguntar tempo atrás deputado Henrique encaminhamos o ofício ao relator do processo de instalação de investigação junto ao tribunal de contas o relator conselheiro Edno Ferrari negou a documentação a essa comissão não houve outra alternativa os membros convocaram o conselheiro Edno Ferrari a comparecer à frente da comissão para que pudesse prestar justificativas da sua negativa mediante essa convocação foi fornecida a nós toda a documentação solicitada desnecessário então que fosse convocado o conselheiro foi pedido seu presidente no início do mês de julho dado três dias úteis ao presidente da comércio para que entregasse uma relação de documentos de processos licitatórios para que os técnicos do tribunal de contas do estado e do município que estão à disposição da comissão para a verdade querida pudesse verificar por amostragem não foi atendido foi solicitado 15 dias o relator adaptado um perco entendeu que deveria conceder que foi concedido os 15 dias quando foi agora no fim do mês o presidente informou que pedia mais 15 dias ontem o relator interferiu o pedido dando prazo de 48 horas para que ele entregasse a documentação passadas 48 horas ele não entregou quando foi ontem foi aprovado pelos membros da CPI duas três situações primeiro uma representação de denúncia junto ao Ministério Público por crime de desobediência ao senhor Leandro Garcia o que foi cumprido hoje segundo busque a pressão de forma administrativa através da polícia legislativa acompanhada pela polícia militar terceiro o afastamento do presidente da Goiás Curilmo até o fim dos trabalhos quando foi hoje o presidente entrou em contato com a comissão pedindo a oportunidade que pudesse entregar todos os processos físicos pessoalmente disse a ele que não tínhamos o interesse das casas das polícias que não é essa a intenção da comissão mas que não tinha dúvidas que se não for entregue não tenha dúvida deputada de a que a comissão por mim presidida vá sim buscar os documentos e vai afastar sim o presidente não tenha dúvida o presidente todos os prazos já foram vencidos mesmo após a deliberação o que deveria estar acontecendo nesse momento a busca a pressão e o afastamento mediante a ligação do presidente que diz que entregaria hoje ou até amanhã às 14 horas teremos a tolerância a tolerância de aguardar por final ninguém aqui quer usar do abuso do arbítrio ninguém quer usar qualquer fato que amanhã eles podem nos acusar disso então por isso eu venho de hoje de público registrar que infelizmente não estamos tendo o apoio necessário para a instituição da Goiás do Turismo no sentido de fornecer a documentação solicitada e aqui presidente não sou eu nem o deputado Humberto e nem os demais membros que escolheu a relação foram os técnicos do Tribunal de Contas do município e do estado que desfazeram por amostragem isso tudo é no intuito de exercer o nosso papel deputado Simeiro somos os fiscalizadores conforme a constituição determina quem fez a denúncia seu presidente não foi os capitais quem fez a denúncia de possíveis que foram possíveis eu ainda não tenho nada concreto então possíveis irregularidades foi o promotor de contas o ministério público institucional e mediante o que ele denunciou nós estamos investigando e exercendo nosso papel que olha se tivesse lá outro presidente às vezes de forma mais acelerada daria agora cumprir o que determinou a comissão a comissão ontem ao deliberar a busca de prisão ao eliar pierre vossa excelência minha colega amiga íntima eu disse íntima as ambrosias balasianas porque de palácio eu entendo um pouco estamos tendo mais do que possa ser tolerado mas nós não vamos ceder e nem sair presidente desmoralizados o senhor será a minha testemunha para que o senhor amanhã vá ao governo e diga deputado Paulo Meirelles subiu como presidente da CPI na tribuna mesmo com o poder de ir lá buscar vou aguardar até amanhã porque esses documentos foram solicitados no início da surpresa do mês de julho nós já estamos indo para o meio do mês de agosto dia 25 em Cearia os trabalhos quatro meses enrolando quatro meses seu presidente isso não é um desrespeito a mim mas é um desrespeito aos deputados e assembleias da ativa ninguém respeita deputado que eu vou cumprir lida do governo o meu papel vamos aguardar receber a ligação hoje achei que o lido leva deferência e ele presidente diz que entrega até amanhã infelizmente se bicho tem gente tem gente do governo que só prende pela dor pelo amor eles não entendem se tem deputado aqui agachado eu não sou não sou eu vou exercer deputado o meu mandato da íntegra quem pediu a relação dos processos foram servidores serventivos do tribunal de contas do estado e do município nem eu estava aqui nem na assembleia nem em Goiânia nem em Goiânia nem no Brasil quando os técnicos relacionaram os projetos dos processos fizeram por amostragem se eles designaram que são especialistas auditores e eu vou cumprir a relação em Goiânia e encher essa documentação e venho aqui pedir a sua colaboração no exercício que vossa excelência está pelo poder que a senhora vossa excelência está para que amanhã não fale para mim que foi criada uma crise institucional leve-me a sério respeito do governo do limite porque se não chegar essa documentação a CPI pode com a polícia buscar o que eu queria não tem dúvida e mais queremos afastar o presidente da Goiânia até o termo de trabalho faço aqui essas colocações de público tudo está sendo feito orientado pela procuradoria jurídica da Assembleia Legislativa e dos tédulos dos tribunais de votos o que nós não podemos admitir é que se desprende que não atenda os pedidos da Comissão para a metade que apura possíveis irregularidades de votos denunciadas pelo promotor de contas e trazido a ex-atribuna pelo deputado Santana de Mons foi o Santana que trouxe a primeira denúncia e em cima dessa denúncia Humberto Aida aprovou o requerimento dele pela CPI e me escolher para ser o presidente quero agradecer a oportunidade pedindo a sua interferência no atendimento solicitado pela CPI muito obrigado então de ordem presidente não tem como fazer o ex-atribuncio é o mesmo inscrito ainda um orador inscrito a palavra ao deputado Silveira TV Assembleia esse é o grande expedite deputado Sinês São Silveira também faz uso da palavra ele é do PSC preside a comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa e você vai acompanhar agora ele direto da tribuna durante o grande expediente as discussões parlamentares nesta tarde de quinta-feira dia 10 de agosto de 2017 aqui na TV Assembleia canal aberto 61.2 net canal 8 portal da Assembleia e também do YouTube vamos ouvir um presidente deputado boa tarde vamos conversando aqui debatendo um pouco na tribuna quem sabe uma luz atinge os deputados e a gente consiga para votar alguma coisa ainda hoje então enquanto a turma não vem vamos vamos conversando sobre temas importantes e que nós precisamos debater principalmente nessa casa que é o parlamento e nós precisamos usar todos os espaços principalmente para discutir grandes temas e formar ajudar a formar uma mentalidade daquilo que nós queremos como sociedade senhor presidente e nós estamos esses dias ontem a Câmara Federal teve um avanço importante com relação a reforma política onde foi votado relatório que contempla dentro da reforma o modelo distritão com financiamento público eu quero aqui senhor presidente porque as vezes a gente fica escutando algumas declarações em rádio jornal as vezes até tv de gente que não conhece nada do que está sendo discutido da matéria que está tramitando e discute a matéria como se fosse desperto na rádio hoje eu escutei uma rádio não vou citar o nome eu escutei uma rádio a lição tanta bobagem com relação ao distritão eu não sabia nem o que estava dizendo e as pessoas as vezes escutam aquilo e acham que a classe política está tentando votar algo para assinar ainda mais o país eu quero aqui senhor presidente eu vou sempre basar um pouco aquilo que eu acredito aquilo que eu penso porque eu sempre por várias vezes que minha tribuna eu usei o termo o Brasil precisa ser reformado em várias esferas por vários vieses e para minha mãe de todas as reformas é a reforma política para mim e segundo muitos estudiosos a primeira reforma e a mais importante das reformas que o país precisa é a reforma política porque todas as outras para funcionar precisa de um novo modelo político administrativo porque o fato é o modelo político administrativo do Brasil saiu esse modelo que nós vivemos hoje ele não é mais sustentável ele não é mais viável nós não podemos mais sustentar o Brasil que queremos como modelo político administrativo antigo então o primeiro ponto que nós temos que discutir qual o país que nós queremos e qual o modelo político administrativo que sustenta esse país que nós queremos eu tenho a plena convicção de que esse modelo que nós temos hoje acabou ou nós reformamos esse modelo ou nós vamos discutir de forma inócua qualquer outra reforma porque ela não cabe no modelo que hoje está aí porque tudo que nós vivemos hoje como caos político administrativo é proveniente de um modelo que não se sustenta mais então presidente o senhor que está na vida pública há muito tempo os deputados que estão aqui sabem que uma reforma precisa ser feita e a sociedade precisa entender que uma reforma precisa ser feita qual o modelo nós temos a discussão de alguns modelos que foi votado ontem foi o distritão o que é o distritão são os deputados mais votados qual o modelo que eu acredito que é o melhor eu deputado se mesmo que eu defendo como o principal como o melhor modelo político o distrital porque tem o distritão e tem o distrital o distritão são os mais votados o distrital é o modelo onde as candidaturas são divididas por região eu acredito que esse modelo seria o modelo mais justo porque você faria campanha em regiões definidas você definiria qual a sua região de atuação defenderia aquela região baratearia a campanha e o processo tornaria mais justo esse é o modelo que eu acho melhor mas presidente eu acredito que dentro do modelo que nós estamos hoje e o distritão que está sendo proposto o distritão é muito melhor primeiro todo o modelo político que iniba a criação de nossos partidos e a sustentação de partidos de anuguel eu acredito que tudo que combata isso é importante todo o modelo que dificulte a criação de partido é importante todo o modelo que diminua o número de partidos no país é importante tudo aquilo que for aprovado para inibir essa excretância que é o processo político-partidar no país ele é válido mesmo que seja o distrital porque hoje e principalmente aqueles que nos escutam pela TV a máquina pública seja ela federal estadual e municipal é inviável me falha um município que consegue pagar suas contas e tem superávit no final do ano me falha um estado que tem superávit no final do ano olha o governo federal o estado que está não consegue se auto-administrar e tem que ficar cada vez mais lançando mão de impostos 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 e o povo que se encerra pagando esse mão de imposto e tudo isso às vezes a população aquele que está lá no final não entende o porquê que uma reforma administrativa é tão importante o quanto ela influenciaria nisso porque a máquina administrativa é caríssima ela não se sustenta estudos há pouco tempo eu vi um estudos que saiu se não me engano na revista veja mostrando uma série de estudiosos mostrando que o Brasil ele seria plenamente administrável deputado Henrique com 12 ministérios 12 ministérios seria o suficiente para administrar o governo federal com todos os programas sustentando todos os programas em todas as esferas 12 ministérios seria o suficiente porém nós temos um modelo que tem mais de 40 partidos e mais 10 aí sendo formados e aí o executivo tem que parir por espinho para conseguir governabilidade o que é governabilidade é você conseguir ter sustentação para que os programas de governo subsistem e aí você precisa sustentar através de congresso das câmaras das assembleias e aí você tem que deparar com 40 partidos e haja ministério haja secretaria haja cargos haja tudo para sustentar esse mundo de partido então tudo que inibe criação de partido que ajuda a diminuir o número de partido eu acho que é positivo nós temos que aplaudir porque é partido que não tem competência que não exista se o partido não tem competência para ter uma chapa competitiva sem coligação para disputar uma eleição que ele não exista então se ele existe só para fazer negociada para buscar fazer parte de composição administrativa ele não exista quem não tem competência que não se estabeleça nós temos aí uma verdadeira excrepância no nosso processo político eleitoral e muito disso se deve ao número exacerbado de partidos que esse país não sustenta mais o número de partidos e todo dia se cria um partido e muita gente acha que isso é legal não é primeiro que nós não temos 40 ideologias referidas no país temos e o que partido político defende hoje tudo e nada ao mesmo tempo depende da da conveniência que ele está inserido se o Brasil tivesse aí já um número excessivo mais 10 partidos você teria condições de exigir e avaliar o partido por aquilo que ele defende quem é capaz hoje de definir o que um partido defende quem que cidadão nesse país é capaz de olhar para qualquer partido aqui eu não vou eu não vou falar de A ou B e falar esse partido defende isso isso e isso eu me identifico com esse partido porque ele defende isso e isso ninguém sabe o que partido político no Brasil defende não existe ideologias partidárias e isso gera uma excrepância política eleitoral partidária então dentro da reforma um dos principais pontos que isso acontecer é a questão da criação e a diminuição do número de partidos senão não existe máquina pública de suporte não existe é insustentável é insustentável não tem como acha dinheiro público o problema do país deputado Henrique não é arrecadação o Brasil é o quarto maior arrecadador do mundo como dizer que falta recursos no Brasil como dizer que o Brasil não arrecada não tem recursos o Brasil nos faz mais arrecada no mundo o problema do Brasil não é de arrecadação o problema do Brasil é de administração o problema do Brasil é além de ser um problema administrativo é a falta e a incapacidade que o país tem de planejar então nosso problema não é arrecadação o Brasil arrecada muito o Brasil é o quarto maior arrecadador do mundo como dizer que esse país não tem recursos não tem recursos para sustentar esse modelo realmente não tem porque esse modelo é insustentável esse modelo não cabe mais então quando alguém vai falar sobre reforma eu podia pelo menos estudar um pouquinho a matéria e entender o quanto elas são necessárias o quanto uma reforma política é necessária porque tudo agora tome peia na classe política vamos bater na classe política vai fazer uma reforma vamos bater na classe política e essa reforma não é para a classe política é para um país que precisa ser reformado porque esse modelo não cabe mais então eu quero dizer aqui eu sou favorável ao descritão eu espero que ele seja aprovado e que diminua o número de partidos que diminua o número de negociadas que precisam ser feitas para sustentabilidade política nesse país para que esse país tenha viabilidade administrativa do deputado Pão Peixoto porque hoje ele é inviável o Brasil é uma potência o Brasil é um país rico o Brasil produz mas ele é inviável administrativamente porque esse modelo é insustentável é um modelo que não se importa mais então deputado Bruno eu defendo o descritão antes de entrar na questão do financiamento porque quero na verdade eu defendo e acho o melhor modelo distrital é o que eu acredito mas acho que o distritão é melhor do que o que nós temos hoje e acho que se ele passar nós teremos um avanço sim no processo político eleitoral porque esse modelo ele já não se exige mais deputado Bruno a parte eu quero falar um pouco sobre o financiamento eu quero e concordo com vossa silência o distritão é o caminho porque ele é mais democrático abre para a sociedade os mais votados ou seja com maior representatividade e o principal que vossa silência colocou não acabar os balcões de negócios para coligações vão acabar nosso país não suporta mais esse balcão não dá mais e evidente quero comungar também em relação ao voto distrital e distrital misto acho que nós ainda não estamos preparados mas de acordo com o relatório haverá uma evolução para o distrital misto e distrital para 2020 talvez ou 2022 é o caminho eu ainda sou extremamente favorável ao distritão acho que de acordo com o Michel Temer que é o idealizador do distritão é uma maneira democrática temos muito que aprimorar e sobre o financiamento público quero ouvir o pronunciamento e posicionamento de vossos senhores muito bem deputado eu acredito que tudo deve se invocar futuramente no distrital que é um modelo por regiões eu creio que isso é mais justo mas se o caminho for pelo distritão que são primeiros mais votados e a gente aprove isso agora mas quer falar um pouquinho também sobre sobre financiamento todas as democracias no mundo que são consolidadas que são funcionais tem um modelo de financiamento bem definido ou público ou privado aqui que nós temos hoje no Brasil olha olha o que nós chegamos no Brasil nós não temos nada o que está provado hoje o que existe hoje não existe financiamento público e nem privado e aí o que é que você o que é que o que é que o que é que se faz aí as escuras por lei como não fazer política com algum tipo de financiamento seja ele público ou privado algum precisa acontecer toda a democracia processo eleitoral exige recursos seja ele público ou seja o privado ou então nós temos que sair da democracia vamos para a ditadura vamos para qualquer outro modelo porque aí não precisa fazer campanha não precisa não precisa de política de processos eleitorais porque o que está acontecendo hoje é uma elitização da política olha olha a escrepância que nós chegamos sem financiamento público ou privado quem que faz política hoje quem que tem condição de bancar uma campanha hoje com recursos próprios a nada da elite se você não tiver recursos próprios você não faz campanha porque é proibido público ou privado então elitizou-se o processo o maior tiro no pé que o Brasil já deu foi não oficializar uma fonte de recursos seja ela pública ou privada uma fonte precisa ser aprovada ou uma fonte privada ou a fonte pública uma fonte de financiamento eleitoral é necessária toda a democracia tem se você pega o modelo norte-americano é aberto é aberto se uma empresa quer doar ela doa se ela quer ajudar um partido mas isso é possível em democracias onde os partidos são fortes onde as ideologias são definidas onde existe ideologia definida a população se envolve porque ela sabe que ela está defendendo as grandes democracias e por isso eu falava aqui no número de partidos as grandes democracias elas subsistem porque os financiamentos acontecem porque seja as empresas ou seja o cidadão ele financia o que ele acredita é por isso que nós temos que defender processos que definam e exijam que os partidos defendam alguma coisa tem alguma ideologia porque as pessoas ou as empresas ou os grupos vão financiar a ideologia que ele acredita mas algum financiamento precisa acontecer e eu acredito para que a gente tenha futuramente uma liberação como são as grandes economias e como são os grandes processos eleitorais processo liberado o primeiro passo é que a gente consiga partidos que tenham ideologia mas algum tipo de financiamento precisa ser aprovado o público ou o privado porque senão política vai se tornar vai se tornar atividade da alta elite da grande elite só quem tem muito recurso vai ter condição de fazer política e aí é um tiro no pé então quando falar financiar política poxa uma democracia tem custo ou então vamos mudar o modelo achar que os benefícios de uma democracia não tem custo é utopia não existe existe custo ou então vamos mudar o modelo vamos sair da democracia porque a democracia exige custo ela tem preço e por muitos e muitos anos a população no Brasil sofreu com outros modelos e lutou por uma democracia então na minha visão o problema não é a fonte financiadora qual fonte que será não precisa isso acontecer o problema é que a corrupção alastrada ela inibe a participação política inibe os financiamentos então o caminho é a diminuição drástica do número de partidos partidos que tem uma ideologia para que se abra futuramente para que as pessoas as empresas participem daquilo que ela acredita então deputado Bruno o que eu defendo o financiamento tem que existir o público ou o privado não pode não existir financiamento porque senão a política vira coisa de rico é só quem tem dinheiro próprio só os magnatas vão poder fazer política então isso é discurso para quem não entende nada de administração pública ou de política não pode ter financiamento como não como não algum financiamento se exige agora a fiscalização de como só se aplicar os recursos é que de fato precisa ser amplamente amplamente feita e com eficácia então que eu defendo os fundos então defendo o financiamento da vaga do novo o relator dos cimentos inserga a presença de sessão e convoco outra para amanhã no período regimental uma sessão só dele a partir das 9 horas da manhã presidente dos trabalhos deputado Manuel de Oliveira encerrou neste momento a sessão ordinária desta quinta-feira 10 de agosto de 2017 e você continua a imagem do plenário de Antônio de Anteaga muito obrigado pela sua audiência você que acompanhou a sessão ordinária essa teve assembleia informação com credibilidade ainda hoje repórter assembleia o resumo com as notícias do parlamento goiano e aí o resumo